Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por The Linen Group. Olá e bem-vindo a mais um programa À Esperança. Hoje gostaria de o convidar a refletir comigo sobre o cuidado de Deus para connosco. Deus cuida daqueles que põem nele a sua confiança. As Escrituras ensinam-nos no Salmo 40 que bem-aventurado ou feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. E podemos perguntar porquê? Por que razão a felicidade se encontra neste ato de confiança em Deus? Há muitos textos nas Escrituras que nos explicam a razão. Está escrito no profeta Isaías, Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. E mais tarde, Deus reafirma o seu cuidado ao dizer, Não me temas, pois hoje estou contigo. A vida traz consigo momentos de dor e aflição. Pode ser um problema de saúde, mas também pode ser uma preocupação ou alguma coisa que nos está a incomodar. Mágoas, dissabores, feridas, situações negativas, dívidas, um negócio que não anda, um problema familiar, marcas do passado. Enfim, há tanta coisa que nos traz aflição. É por isso importante confiarmos em Deus a nossa vida e no Seu Filho, Jesus Cristo, colocando nele a nossa fé. Quando o fazemos, Deus está no controle de tudo, mesmo nos dissabores amargos que possamos estar a viver. Ele está presente em cada momento e detalhe da nossa vida. Quando confiamos nele, nunca estamos sós. Jesus ensinou-nos que, da mesma maneira que cuida das aves dos céus, não se esquecendo de nenhuma delas, mais ainda cuidará de nós. Podemos, por vezes, nos sentir esquecidos pelos amigos e até pela família, mas Deus não se esquece daqueles que nele confiam. Devemos lembrar, nos momentos menos bons, que a provação é passageira, conforme está escrito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Por vezes, há quem, cansado das dificuldades, desista de crer, desista de acreditar e até de lutar. Davi, nos seus salmos, por vezes, clamava, dizendo, eu estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. A verdade é que, ao lermos a história da sua vida, percebemos que Deus não falhou com ele, nem falhará com aqueles que nele confiam. Afinal, Deus tudo pode e nenhum dos seus planos será frustrado. E gostaria de ler para si, para concluirmos, um dos salmos que melhor nos lembra o cuidado de Deus para connosco, que é o salmo 23. Diz assim, O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo val da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Guarda estas promessas de Deus para si e escolha confiar nele, lembrando o seu cuidado para com todos aqueles que nele confiam. Eu chamo-me Rui Nunes, pastor da Igreja Novas de Alegria em Toronto. Está convidado a visitar-nos no 1653 de Dandas Street West em Toronto todos os domingos pelas 10h30. Há esperança para ti Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por The Linen Group.